Um novo momento começa a ganhar força para o pequeno empreendedor brasileiro. Com mais liberdade para quem quer produzir e crescer. Um novo jeito, novas ideias. Com uma empresa simples de crédito, que permite empréstimo direto para os pequenos negócios. De empresário para empresário, crédito mais acessível para desenvolver a economia em cada município. Se é bom para os pequenos negócios, conte com a força do Sebrae. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.